Olha como é que a coisa acontece. A gente vai vivendo e observando as coisas, a gente entende o negócio. O PT, ele fala que tirou o povo da pobreza, então tem um monte de gente rico aí. E eu descobri quem são esse povo rico. Esse povo rico é aquele povo que está comprando gasolina cara, que está comprando óleo diesel caro, que está comprando carne, arroz, feijão caro. Ele não aceita que você fala mal do presidente. Porque ideologia política, cada um tem a sua. Mas quando você traz número, quando você traz matemática, isso não tem ideologia política. Quando o cidadão fala assim, é difícil recuperar uma nação, recuperar a Petrobras com dois anos e meio. É número? Dois anos e meio. Aí o cara não tem argumento, aí ele sai. Aí cadê o povo rico com o PT? Eu já sei, o povo rico é esse povo que está comprando mercadoria cara, e que não está reclamando o preço, que está bom. O rico que o PT fez é esse povo que está comprando caro e não está reclamando. Porque rico para eles não tem diferença. Mas para mim, que não fiquei rico, então está caro. Eu reclamo que as coisas estão caras. O combustível está caro e está cada dia ficando mais caro. Eu não entrei na lista de quem ficou rico na era do PT. Agora quem ficou rico está comprando mercadoria cara e não está reclamando.